Voltar a São Bernardo, abraçar cada um e cada um de vocês, agradecer a presença valiosa, honrosa, muito obrigado a vocês, dia inesquecível aqui em São Bernardo. Agradecer nosso espiritual, o prefeito Orlando Morando, os grandes prefeitos de São Paulo, a futura deputada estadual, a Carla Morada. E através da Carla, quero abraçar aqui todas as mulheres, todas as mulheres, cumprimentar o nosso próximo governador de São Paulo, João Antônio. Nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, grande secretário nosso, um dos melhores quadros dessa nova geração. Saudar o Ricardo Trípoli, nosso senador. A Mara Cabrini, nome de quem queremos trazer uma palavra muito afetiva a todos vocês. Nosso deputado federal, Marcelo Lima. E através do Marcelo Lima, cumprimentar os nossos candidatos, a Tereza Collor, o Fábio Palácio, o Daniel Córdoba, a professora Maria Martins, o Rodrigão Duvone, estadual também, Zé Mário Brasileiro, nosso Pedro Tobias, presidente do PSDB, saudando aqui todos os partidos. Nosso coordenador, o Márcio Canuto, aqui em São Bernardo, o Fernando Lessa, a Juventude, através do Marcos Saraiva, PSDB Mulher, através da Bernarda Rocha, o presidente da Câmara, o Peri Cartola, e especialmente um abraço aqui a cada uma e cada um de vocês.